O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei que determina a adoção de medidas para preservar a saúde de profissionais considerados essenciais no enfrentamento da pandemia, como por exemplo médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, policiais federais, membros das forças armadas, agentes penitenciários, comunitários de saúde e auxiliares de enfermagem. A norma determina ainda que o poder público e os empregadores forneçam de graça equipamentos de proteção individual aos trabalhadores e que eles tenham prioridade na realização dos testes para a detecção da Covid-19.